Ancioso para o jogo contra o Vasco, Roger Guedes comentou sobre a campanha do Corinthians até o momento e cravou que sim, o time vai vencer essa. Timão no Brasileiro tem dois jogos, dois empates, ainda está invicto, mas precisa vencer urgentemente. No nosso calendário hoje temos o Vasco, o Atlético Paranaense e vamos jogar aí a quinta rodada e penúltima da Libertadores nesse grupo que estava parecendo ser fácil. E que até o momento está pedreira mano, América de Cali tem seis pontos, vai ser um jogaço direto, se a gente vencer a gente crava a garantia de jogar as oitavas de final, seja em primeiro ou em segundo. Então cara, é foco total no vídeo de hoje. Galera, segue comentando bastante aí agora nos palpites de goleiros e também de meio campistas e olha só o que vocês mais sugeriram nos comentários. Rames Rodrigues, mas ele aqui já foi contratado pelo PSG, ficou difícil né, o Felipe Coutinho também foi muito comentado, tem uns valores altíssimos e ele foi para a Juve, então não dá para a gente tentar negociá-lo, assim como o Rames no caso né. Tem também o Ganso muito pedido por vocês, mas acredito que já temos o Renato Augusto, precisaremos de repente de um meia atacante mais jovem né rapaziada. E outro mais veterano também é o Nenê do Vasco. Aí o meia de ligação, o Andréas Pereira ex-Flamengo está no Fulham, seria um bom palpite aí né, para a gente ter um reforço além do meia atacante lá, reforçando a defesa, um volante ou meia de ligação. E o André que foi o mais pedido de todos, tem 19 anos apenas do Fluminense, mas se liga no valor dele, 200 milhões, a multa recisória é até em 254. E os goleiros os mais comentados, o Santos do Flamengo, mas não tem realidade nenhuma né, nunca que o Flamengo iria liberar o Santos. Mas temos o Bento no Atlético Paranaense e de repente ele possa querer sim jogar no Corinthians, apesar do Furacão ter uma excelente vitrine, o Corinthians tem ainda mais né, a audiência do Corinthians é bem maior. E 17 milhões ele tem um valor acessível, a gente poderia pagar a multa de 22 e negociando direto o salário dele está em 5,800, mas ele quer jogar sim no Corinthians. Então já vamos começar dando um palpite ali, uma proposta de 4,700 para ele ser o reserva e de repente no futuro brigar por uma vaga com o Cássio. Temos também a chance aí do João Paulo, mas se liga ó, o Bento tem 21 anos o mesmo overall e o João Paulo tem 25 e ele está valendo uma bagaça mano. Mas só que aqui está meio bugado o valor dele, ficaria bem sem noção a gente trazer o cara agora né, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo. Para quem está chegando na série agora ó, a gente já fechou com o Romero, o ex-Corinthians mesmo, estava no Cruz Azul e também o Michael que estava no Al-Ilau, é o mesmo que já jogou pelo Goiás, foi revelado por lá e jogou pelo Flamengo. Nosso time ficou invicto aí no último jogo, vamos seguir firmes e fortes, Fábio Santos segue legionado, Piton vai no jogo, todo mundo aqui está bom, exceto Piton seta para baixo. Mas temos aí o Bruno Mello né, então vamos colocar ele para o time, o Renato Augusto não vai aguentar o jogo todo, mas a gente tem 5 alterações. Falamos ao vivo da Neoquímica Arena na terceira rodada do Brasileiro em busca da primeira vitória, já sabe né, senta o dedo no like, bora bater mil likes e desbloquear logo na sequência o próximo episódio dessa Master League, que já vai entrar para a história logo de cara na primeira temporada, porque tu tá ligado, aqui é nível lenda, a gente sabe que podemos brigar até contra o rebaixamento, podemos fazer feio, mas quando se trata da fiel torcida empurrando o timão vai ser difícil os caras segurarem. Se inscreve se é novo, ativa o sininho aí, não esquece porque tem vídeo todo dia no canal, autoriza o árbitro, bola rolando contra o Vasco da Gama. Aí tem o Fábio Gomes emendando essa para a grande defesa do Cássio e o Bruno Mello evita a saída de mão, nossa senhora, olha o passe do Bruno Mello para o Gil, caraca mano, na trave no rebote, Cássio defende, eu não acredito que, mano, esse Bruno Mello a gente tem que vender ele urgente, olha o passe que ele deu para o Gil, não tinha marcação nenhuma no cara, ele parou, a gente parou com ele para dar o passe, o maluco errou. O Vasco começa bem melhor né, e vem aí o Matheus Ribeiro, vai na pressão aí, no início de jogo a gente tem que acordar para a partida, Renata Augusto aparece ali, já distribui, que qualidade é essa, bola no Maicon, dele para o Mosquito, Yuri Alberto já viu o Roger Guedes escapando, soltou essa, vamos Guedes, caprichou, o Corinthians chegou, Zé Gabriel, Roger Guedes pressionando, não deixa, ô caramba mano, a gente está marcando o mal para caraca, vem buscando Alex Teixeira, Gil no corte providencial, Fábio Gomes, ainda o Vasco na busca do gol, Bruno Tubarão, a gente tem que melhorar bastante aí para o segundo tempo, vamos no pé de ferro, vamos que dá, quem sabe agora, bola aí, de graça, volta mais uma, Renato, aí Gustavo, vamos, chama o Yuri, Yuri Alberto, tem passagem ali do Duqueiroz, um bolão para o Du, Du dominou, já chegou cruzando, meteu essa no Mosquito, a defesa vascaína afastando, no rebote o Yuri pega, olha, capricha, manda essa para o Mosquito de novo, Maicon, pegou a sobra, Renato Augusto, solta a bomba, saiu fraquinho, mas a gente deu uma melhorada aí, pelo menos nessa blitz, no finalzinho da primeira etapa. Estamos cientes, né, que não jogamos bem, talvez pelo cansaço aí do Renato, vamos deixar ele descansar, né, mete o Juliano agora como meia atacante de origem, vê o que vai dar, e a gente também vai sacar ali o Mosquito, está mais cansado, vamos com o Adson, Maicon, Adson, vamos lá, Timão, olha o Juliano, agora tem uma categoria descansada, já que a do Renato, ele estava exausto, bola para o Fagner, chegou dentro da área, caprichou o Yuri Alberto, espalmou o goleiro do Vasco da Gama, aí é onde a gente acerta, né, nessa bola de profundidade pela direita com o Fagner, o Yuri testa muito bem, mas que goleiro o Vasco arrumou. Vamos continuar apertando, hein, Juliano na batida do escanteio, segunda, a trave brigou, sobrou no Guedes, Roger Guedes, aí com o Bruno Melo, o Duque Herói está preparado para bater, preferiu no Yuri, dominou, mandou! A direita do goleiro, melhoramos pra caramba no segundo tempo, o Tite está louquinho para ver essa bola entrar na rede ali, o sistema está funcionando na segunda etapa, Maicon tenta achar espaço, marcação aperta, ele distribui ela no Yuri, o passe é bom, Yuri, Juliano, vai, Juliano, vai, Juliano! Maicon ganha, hein, sobra com o Timão, mais uma do Yuri, com o Roger Guedes, enfiou ela para o Juliano, dominou, vem, nossa, foi pênalti, foi muito pênalti nesse lance! Presenciando agora nesse momento um pênalti não marcado pelo Corinthians, hein, galera fala que o apito amigo é para o Timão, mas se liga nessa, Juliano já preparou ali para bater, ó, na hora do chute, travado o pé, ó, sinceramente, se isso aqui não for pênalti não existe, o pé direito do zagueiro Vascaíno travou o nosso pé de apoio para finalizar com a canhota, mano, na moral, velho, tirou ali o chute do Juliano, o juiz não deu nada! Rapaziada, se liga, a gente está colocando o Matheus Vital no lugar do Maicon, o Matheus para jogar como meia atacante ao lado do Juliano e vamos deixar só o Duque Heróis ali para fortalecer a nossa zaga, vamos ver se vai funcionar, já tem Bruno Mello, o cara, ele fez tudo certo, eu esperei no limite para dar esse lançamento, só que aí tinha um pé, né, ainda estava impedido. Wagner acelera a jogada, Matheus Vital escapa, distribui no Juliano, dele para o Roger Guedes, o Yuri está pedindo, a bola é boa, dominou, tocou, Matheus Vital esperou o Adson, botou para correr nas costas do Edmar, Adson, boa garoto, caprichou! Fechado demais, fechado demais, tinham duas opções, mas o Duque Heróis chegando de longe, Vasco acreditando, Fábio Gomes, Alex Seixeira, por enquanto é o primeiro ataque do Cruz Maltino no segundo tempo, vamos tirando, Balbuena, eita, volta aí Bruno Mello, toca errado, Duque Heróis, conserta tudo, vai que tem, vai que tem, mano! Yuri Alberto é agora, Matheus Vital passou, o Adson está, enfiadaça de bola sensacional para ele, e bicou para o Roger Guedes, defesa tira a sobra, é corintiana, Fagner com Vital, pode carimbar, Lei do Ei, será que tem? Ele prefere o tapa no Yuri, segura, Yuri Alberto, achou o Juliano, o Roger Guedes está passando, mas está na banheira, o Juliano viu muito bem, girou bonito, preparou, foi puxado pelo Zé Gabriel, foi puxado pelo Zé Gabriel, caraca, velho, juiz no nível lenda não marca falta, a gente já estava lá na frente, com o corpo posicionado para o chute, o Zé Gabriel puxou o Juliano, e o Luiz encerra a partida, terceiro jogo, terceiro empate no Brasileiro. Irmãos, a gente está a dois jogos sem marcar, vamos fazer alguma mudança aqui no sistema tático, e no jeito que o time vai jogar nas instruções ofensivas, no momento a gente está com passe de bola, mas vamos jogar no contra-ataque e no passe curto, mas jogando não só como centro, mas fazendo jogadas amplas por todos os setores aí do gramado. Na linha defensiva a gente estava bem adiantado, mas só que vamos dar uma recuada para cadenciar, e na pressão a gente vai jogar de forma tradicional e não agressiva. Nas instruções avançadas a gente joga como falso 9, só que não, né? Vamos experimentar aí o chamado tic-taca que o Barcelona do Guardiola criou naquela época. E sim, cara, eu estou ligado que isso aí ficou bem caro para a gente, a gente caiu para 58 apenas de espírito de equipe, mas vamos crescer rapidinho, e espero que dê certo essa nova formação, não formação, né? Um novo estilo de jogo. Nas negociações aí seguimos agora com a resposta do Bento, ele está querendo um salário de R$ 5,3 mil para goleiro reserva, né? De repente ele pode ser titular, mas vamos ver o que a gente faz. Por enquanto eu não vou aceitar, vamos aguardar de repente a janela abrir, cara. E a gente decide, ou vocês comentem aqui embaixo, vale ou não a pena contratar o Bento. Inclusive eu vou fazer uma enquete lá no Instagram. Sobre a negociação do Xavier aí do último episódio, a gente pediu no máximo a multa recisória dele, uns 58 milhões, e o Plaza Colônia acabou topando, cara. Apesar dele valer 69, a multa estava em 58, não dava muito tempo aí de negociar, de tentar um aumento. Vamos vender esse volante, a gente tem muitas peças aí dessas posições aí no nosso time, e vamos buscar umas novas no mercado. Agora estamos com R$ 271,36 milhões para orçamento de salário. Só bora, hein? A gente vai testar o goleiro Bento agora. Ele ainda está no furacão, é o goleiro titular dessa partida. Quinta, quarta rodada aí do brasileiro. Corinthians ainda buscando a primeira vitória agora na nossa nova formação, novo estilo de jogo, o tic-tac. Vamos para o ataque, na verdade o Bento não está ali, hein, cara? É o Léo Link, o segundo goleiro. O Bento está no banco. Vem bola com o Fagner, experimenta nessa para o Yuri. Alberto, vai sobrando o Mosquito, dominou dentro da área. Na hora de dar o passe de primeira, a gente deu vacilo. Salve o Mosquito. Cara, tem que trabalhar, tem que jogar, tem que ser o tic-tac. Então vamos testar ele, dando o passe para lá, para cá, achando os melhores posicionamentos. Fábio Santos, Duqueiroz, Estica, Renato, abre o jogo. Isso, com o Fagner. Vai o Mosquito passando, o Fagner respirou, ele não foi tão rápido. Bola de cavada do Guedes para o Yuri. Olha o tic-tac, funcionando, meu irmão. Esse é o nosso novo estilo. Tem que ir de pé em pé, tem que achar os melhores marcadores para deixarem os melhores atacantes do Corinthians saírem deles para a gente abrir esse placar. Renato Augusto, vamos soltar a bola aí com o Mosquito. Encosta o Yuri. Yuri Alberto esperou, o Mosquito passou. Tem opção, tem sim, senhor, no Maicon. Acha espaço melhor ainda com o Yuri para o Roger Redes. Olha o tic-tac. Gol do Corinthians de Tite. Reinventando, trazendo de volta. O tic-tac está ali. O Corinthians está sabendo jogar nessa. Olha o tapa de pé em pé. Roger Redes. Timão 1x0. Vamos ver agora. Essa defesa vai funcionar bem nesse novo tic-tac. Aí o Pablo. Toca no Matheus Fernandes. Segundo tempo, bola nas costas para o Alex Santana. Cássio no rebote. Cássio de novo. O goleirão ídolo do Timão faz duas super defesas. E a gente quase encaixa o contra-ataque. Mas tem mais furacão. É pressão aí. O Pablo tentando o giro. Renato Augusto ajudando na marcação. Maicon chegando juntos também para cima do Cauã. Não deixa girar, cara. O foco é esse. É para tomar a bola e disparar para o contra-ataque. Mosquito embrasado. Pediu, recebeu. Espera aí o tapa. Yuri Alberto. Vamos achar opções. Não tem opções. Tem sim. Apareceu o Duque. Queiroz. O passe não chega nele. Tem domínio. Vitor Bueno. Parou, parou no Cássio. Volta ainda com o Pablo. É mais pressão do furacão. Maicon faz a falta. Cara, vamos dar uma recuadinha aí na nossa seta, né? Porque a pressão do furacão está vindo quente. Thiago Heleno era o Fernandinho que subia por ali. Salva o Mosquito voltando bastante. Se dedicando ali para ajudar. Só que não pega o Cauã. Moleque é liso. Meteu essa para o Vitor Bueno. Mais uma, rapaziada. O Cássio hoje está como? Está o fino do fino. Já deu para perceber que a gente está precisando de alterações urgentemente. O time cansou bastante. Vamos botar o Fausto Vera ali. E vamos colocar também, cara, o Cantigio, né? Dois caras de marcação tirando dois volantes também. Renato Augusto está cansado como sempre ele cansa. Vamos meter ali o Juliano para quem sabe ter a bola do segundo gol. Gustavo Mosquito está certa para cima. E Yuri Roger Guedes também. A gente não vai mexer. Mas o Fagner eu vou tirar também, né? Cansaço. Vai ali o Rafael Ramos. Vem bola, hein? Vem bola na área. Roger Guedes ajudando. Tira. Volta no Cauã. Gustavo Mosquito quase pega. Cantigio pressionando. Gil, 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 Gil. Pegou e já saiu no pé do furacão. A Cibate aí no Rafael Ramos. Domina o lateral português. Já vai achando o Cantigio. Tem mais um ataque e vai ter sim. É com o Yuri Alberto. Soltando ela para o Mosquito. Quem sabe o segundo. Vamos lá, Mosquito. Linha de fundo. Caprichou. Roger Guedes. Ele merece. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. O tic tac é a mostra para que veio. O timão com o Roger Guedes mete dois na Arena da Baixada. Para cima do furacão. Que vitória, mano. Quem sabe essa é a nossa arrancada do campeonato. Seguimos invictos. Mas agora é sim a primeira de todas. Já pulamos para a primeira página. Para a nona posição com seis. O São Paulo e o Goiás estão dividindo a liderança do momento com dez. E ao lado dos dois. Mais o time do Botafogo e o Corinthians. Somos os quatro únicos invictos nesse campeonato. Que rapaziada. O time está quebradinho para encarar o América, hein. O Gil está muito, mas muito seta para baixo e cansado. A gente vai ter que meter ali o Bruno Mendes. E vamos ver outras alterações. Mosquito seta para baixo. Vamos sacar ele. Vamos começar com o Adson. Seta para cima. E o Paulinho, cara. Ele já foi vendido. Mas vamos começar com ele. Deixar o Maicon descansar e ir para a segunda etapa. É o time do povo, hein. Última rodada. Mandando aqui na Neoquímica. A penúltima da Liberta. Mas é o nosso último jogo como mandante. A vitória nos classifica. A gente está ligado. A fiel torcida também está. Vamos lá, mano. Máximo do máximo. Todo mundo para cima. Bola está rolando. E vamos no Tic Tac. Mais uma do América. Ramos na rede. Gol, mano. Gol do América. O América de Cali. Numa bobeada gigante ali que eu perdi com o Adson. Eles já encaixaram contra o ataque. O time estava bem dividido. A gente ficou meio fazendo um papel de João Bobo. Ninguém sabia quem marcar. E o América está nos passando. Nesse momento a gente está saindo fora da vaga de classificação da Libertadores. Vai, time. Vamos. Acorda para o jogo, Corinthians. Acorda para o jogo que o América está adorando isso. Olha a saída bizonha do Renato. Demos errado. Saímos errado. Fábio Santos. Vai, mano. Conserta, time. Bota ela no chão. Bota com quem sabe. Renato Augusto dominando. Roger Guedes está passando, mas está impedido. O Renato carrega. Esperou. Tocou. Na boa, Yuri. Vai. Faz o pivô, Yuri. Do jeito que tu sabe. Rolou no Adson. Tem mais uma bola para o Yuri. Eles estão fechando demais. São 4x5 ali em cima de um único jogador. Impressionante. O América se duplica, triplica, quadriplica nesse jogo. Renato Augusto está aí na cobrança. Vamos. Segue firme. Bola para o Du. Du Queiroz. Sobrou no Fagner. Não dá para chutar ali. Está difícil. Agora dá. Paulinho. 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 Para se redimir desse início bizonho que ele está ali jogando. Ele recebe uma boa. Bateu bem, né, cara? É que não era para entrar mesmo. Fagner. Marca firme e forte, time. Olha o América. Aí o Ramos. Tentou. Deu de graça. Já está ligado o Renato de primeira para o Paulinho. Desloca ela no Yuri. Corinthians tem que achar espaço nessa marcação grotesca do América. Toda recuada. Bola com o Paulinho. Já tem o Fagner passando. Aí sim. Pelas pontas pode ser o lugar certo. Bola para o Roger Guedes. Escorar de cabeça mal posicionado ali. Bola veio muito atrás dele. Aí o Du. Aparece o Roger Guedes. Dominando e distribuindo. Vamos lá, Yuri. Mete essa bola de qualidade para o Roger Guedes. Tem aí o nosso lateral encostando. Pode ser o último lance da primeira etapa. Fábio Santos no Renato. Ele chuta bem. Marcação do América não dá sossego. Paulinho. Roger Guedes já vai passando. Tem vantagem para o timão. Fábio Santos devolve no Roger Guedes. Agora espaço para o Renato Augusto caprichar nessa bomba. Quase, quase. A gente tem que fazer essas jogadas. As jogadas de paciência. As jogadas do tic-tac. Vai para lá, vem para cá. Vai movimentando até o América de Cali. E der uma brechinha que seja, mano. Três finalizações. Posse de bola em 62. A gente está dominando tudo. Só falta empatar esse jogo. Infelizmente, o Adson não fez nada, cara. E eu estava pensando em colocar o Gustavo Silva, o mosquito. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou meter o Léo Natel por ali para jogar na esquerda. A gente faz a inversão e deixa o Roger Guedes como segundo atacante pela direita. Escora ela para o meio do não chega. O América pega toda a segunda bola até agora. Renato Augusto, Fábio Santos. Todo mundo apertando. Vai, Fábio. Vai, Fábio. Não passa. Caraca, moleque. Agora sim. Aí ele parou o jogo. Ele parou e deu falta do Renato Augusto. Mas aí é muita cara de pau, irmão. Ah, ele deu falta do Fábio Santos sem bola. Realmente foi, cara. É o Pérez ali para meter essa na área. Balbuena faz o corte. A sobra está com eles. Vamos, Roger Guedes encaixa o contra-ataque. Agora com o Yuri. Tem poucas opções. Renato acompanha. Vamos lá. O Léo Natel está sozinho. Pediu, recebeu. O Natel não foi. Tem falta no Renato Augusto. Torceda Corintiana na bronca aí com o Juizão que sequer deu cartão, hein. Yuri Alberto para bater. Dá para bater direto, Yuri. Dá para mandar para o gol em dois tempos aí, ó. Graterol. É hora da gente arriscar um pouquinho mais, hein. Bola com Balbuena tirando. Vamos lá, Corinthians. Solta o time um pouco mais à frente. Daqui a pouco o seta total se der ruim nesse último lance. Roger Guedes achou espaço com o Yuri. Passou. Recebe nas costas do Muridio. Vamos lá. Roger Guedes dominou, segurou, tocou. Paulinho olhou, levantou para o Yuri. Tira a defesa do América. A sobra do Renato matou na caixa. Yuri devolve. Renato pensa a jogada. Tem o Paulinho, tem a opção aí do Fagner. Disparou na direita. O Fagner vai na linha de fundo. Toca mais atrás. Muito forte para o domínio do Roger Guedes. Mas o América é todo defesa. E a gente vai agora se mandar todo para o ataque. Literalmente ataque total. Vai ser a pressão, o sprint final aí desse jogo. Aí o Renato Augusto. Vem Corinthians. Bola para o Paulinho. Tem opção. O Roger Guedes pediu. Ah, cara. Eu estou apertando para lançar. O Paulinho esticou ela demais. Ficou fácil para o América. Vem Bruno Mendes. Vem Fábio Santos. O timão ainda desce. Mais uma. Quem sabe nessa bola para o Roger Guedes. Karimbo tocou para o Balbuena. Explode na marcação. Yuri Alberto pega o rebote. Ah, Paulinho. Ah, Paulinho. Ele vai. Ele se redime. Ele recupera do Queiroz. Explode na marcação. E fim de papo. Cara, na Neoquímica, mano. Na Neoquímica. A gente toma um chute a gol. Gol do Ramos. De resto, a gente tentou. Martelou, martelou. Mas o gol não sai. Avisei que essa série ia ser hardcore, cara. Vamos aí para o último jogo, então. Se liga. A gente ainda tem até chance de ficar em primeiro. A gente vai encarar o Libertar, se não me engano. E graças a Deus, né, pai? A gente vai depender só das nossas forças. É só vencer por 1x0 porque o saldo está igualzinho. E se o Palestino venceu a América, a gente ainda fica na primeira posição. Rapaz, é esse jogo aqui, ó. Diretaço, né, contra o Libertar, mano. Tudo ou nada. Vai ser ensandecido essa última rodada da Libertadores. Olha a cara do Tite pensando aí no próximo jogo, mano. Tamo junto sempre. Até mais. Essa série vai ser incrível. Vocês vão curtir demais. E para quem é Nutella e acha que a gente vai ganhar tudo logo de cara, vai golear, vai ficar disparado aí no Brasileiro, na Libertadores. Não é isso, mano. Fecha esse vídeo que ele não é para você. Tamo junto.